A Minha Vida de Menina é um romance, entre aspas, um livro de memórias, um livro de diários, a gente não sabe bem que gênero é esse. A Helena Morley, ela chamava, na verdade, Alice. Quando o menino teve uma vida talvez mais simples, mas depois que ela se casou, quer dizer, vamos ver lá no século XX, ela teve uma vida, digamos, um pouco mais aristocrática. Embora seja um livro da menina, a Helena Morley, essa possibilidade de ela ter mexido ou não um pouco nas histórias, mostra várias visões das classes sociais que ela mesma percorreu. A gente expande a literatura para além dos moldes clássicos, chamados clássicos, convencionais, formais, etc. O que permite a gente também sair não só do cânon brasileiro, mas ir para outros países. Pensar em Pepetela, por exemplo. Quer dizer, obras que a gente tem acesso a realidades de outros pontos de vista, e perspectivas de uma menina, supostamente, ou mesmo de uma mulher que intervém um pouquinho, talvez, nessa escrita feminina, e também tentar harmonizar esse mundo pelo viés literário. A gente tem acesso a realidades de outros pontos de vista,